Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do livro dos Salmos. Isso significa que nós vamos ler, estudar, rezar o Salmo 15, na nossa numeração grega. Quem segue a numeração hebraica é o Salmo 16, porque a numeração hebraica é uma unidade à frente da numeração grega. Nós, eu sigo a Bíblia da Ave Maria, que você lê comigo, eu sigo a numeração grega, grega, tá bom? Então, Salmo 15, Salmo 15. Esse Salmo, da família dos Salmos, é um Salmo de confiança, Salmo de confiança. Nós poderíamos chamar esse Salmo de escolher unicamente a Deus, somente Ele, nada de ídolos, nada de idolatria, nada de dividir o nosso amor com outras paixões, escolher unicamente a Deus. É um Salmo de confiança, como eu disse para você, Salmo de confiança na família dos Salmos, que são os Salmos de confiança, de pedido de socorro individual e coletivo, né? E é um Salmo que realmente mostra que, quando nós somos fiéis a Deus unicamente, a felicidade é completa. Você vai, eu vou mostrar ao longo do nosso leitura, que um trecho desse Salmo foi usado no discurso de Pedro. Lembra, em Pentecoste, quando Pedro fez o seu discurso e converteu tantas e tantas pessoas? Ele usou um trechinho desse Salmo. Vou te mostrar depois, tá bom? Vamos lá, gente? Queria muito que você desse um like. Agora, dá um like nesse vídeo, dá um joinha nesse vídeo, isso. Você me ajuda a divulgar, sim. E você também marca aí para você saber que já assistiu e já leu esse capítulo. Outra coisa, eu quero que você convide mais pessoas para fazer esse estudo com a gente. E explique para as pessoas, ó, nós vamos ler a Bíblia todinha, cada dia um capítulo. A gente vai aprofundando no capítulo, no estudo daquele capítulo, entendendo a Bíblia e, sobretudo, vamos nos alimentando com a Bíblia, com a Palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Então, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, gente. Vamos, então, aqui. Capítulo 15, Salmo 15. Escolher unicamente a Deus. Salmo, poema de Davi, é um poema de Davi. Guardai-me, ó Deus, porque é em vós que eu procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita. Não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta até meu corpo descansarás seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Muito bem. Eu queria lembrar você, mais uma vez, esse salmo é um salmo de confiança. Um salmo de confiança que faz com que a gente perceba e entenda o que é ser fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus. Mas um salmo que duas vezes repete que fora e longe de Deus não há felicidade. Acompanhe comigo duas vezes. No versículo 2, quando começa, fora de vós não há felicidade para mim. Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. E depois, aqui no final, o salmo ainda completa a abundância de alegria junto de vós. A abundância de alegria junto de vós. Ou seja, como um salmo de confiança, ele mostra para a gente que há um único caminho para encontrar a felicidade. É estar junto de Deus. Isso significa que, cada vez que nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos da tristeza e da infelicidade. e o contrário acontece. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu tenho felicidade sem fim. Ah, mas então, quando eu estou perto de Deus, nada de ruim acontece para mim? Não. Até que acontecem coisas difíceis, obstáculos e tal. Mas a felicidade, ela nunca nos é tirada. Ter problema na vida não significa que eu seja infeliz. problema é uma coisa, dificuldade é uma coisa, felicidade é outra. Eu posso ter milhões de problemas, milhões de dificuldades, mas sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu estou junto de Deus. Então, quando a pessoa fala, ai meu Deus, a minha vida é muito triste porque eu tenho muito problema. Ah, ah. Isso não é verdade. Eu não sou feliz não é porque eu tenho problema. Eu sou infeliz não é por causa dos meus problemas. porque a infelicidade ou a felicidade estão dentro de mim. Dentro de mim. Eu posso ser feliz em qualquer situação. Em qualquer situação. É isso que esse salmo vem e mostra para a gente. Se eu estou junto de Deus, próximo dele, eu sou feliz. Ah, mas eu vou encontrar dificuldade? Vou, mas eu vou continuar a ser feliz. Ah, eu vou ter aquele obstáculo? Vou, mas a pessoa vai fazer mal para mim? Vou, mas eu vou continuar sendo feliz. Ah, mas a pessoa puxou meu tapete ali na frente. Puxou, mas eu sou feliz. Ou seja, a minha felicidade independe das coisas que acontecem. Porque a minha felicidade está em Deus. Então, isso é muito, muito importante mesmo. Se eu estou próximo de Deus, eu sou feliz. Por quê? Porque fora dele, fora dele, não há felicidade para mim. Fora dele, não há felicidade para mim. Então, veja só o seguinte. Uma coisa importante que você lembrar nesse salmo é o seguinte também. Esse número, o versículo 2, traz para a gente uma constatação interessante. Vou voltar no versículo 2. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós, não há felicidade para mim. Olha, isso é importante lembrar, porque aqui nós temos uma afirmação que o salmo faz nas entrelinhas. O que é fidelidade a Deus? Para o salmista, fidelidade a Deus é igual à aversão que eu tenho aos ídolos. Se eu tenho aversão aos ídolos, à idolatria, então eu sou fiel a Deus. Mas se eu me deixo levar pela idolatria, então eu não sou fiel a Deus. Então, fidelidade é igual à aversão aos ídolos. Isso é importante você lembrar nesse salmo. Tá bom? Há um versículo, o versículo 6, que eu queria que você também pudesse entender. O versículo 6 traz para a gente um costume que acontecia para se dividir a herança. Veja só. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. O que o salmista quer dizer? Geralmente, quando você ia dividir uma herança, você pegava uma corda e media as terras com esta corda. E assim eram divididas as heranças. O cordel, então, era usado para a medição de terras, para a divisão de herança. O que acontece aqui? Acontece que o salmista está dizendo que nós recebemos de Deus uma herança muito boa. Muito boa. Então, Deus tem reservado para nós uma grande herança. Uma herança que ele mediu com um cordel bastante generoso para que a gente recebesse uma grande herança. Esse tema da herança é repetido em toda palavra de Deus e principalmente por Jesus. Nós não somos empregados nem servos. Nós participamos da herança. Da herança. E quem participa da herança são somente os filhos. Então, Jesus fala, já não vos chamo servos. Por quê? Porque nós não somos empregados de Deus. Nós somos filhos e participamos da sua herança. Tá bom? Tá certo? Eu quero chamar atenção também para você. Eu acho muito interessante esse discurso aqui que Pedro faz que é baseado nesse salmo. Olha aqui. Do versículo 8 ao versículo 11, olha que bonito. Vou repetir para você. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta. Até meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonais minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Acompanha comigo agora. Tá vendo esse trecho que eu acabei de ler para você, do 8 ao 11? Quando Pedro faz um discurso em Pentecostes, lembra em Pentecostes? Lá está em Atos capítulo 2. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, os apóstolos ficam corajosos e saem do cenáculo. Quando eles saem do cenáculo, eles encontram uma multidão de pessoas esperando os apóstolos. Aí Pedro faz um discurso para todo aquele pessoal. Lembra que a Bíblia, sempre em Pentecostes, lembra? Tinha gente, tinha partos, medos, elamitas, ponto, frígio, tinha gente de todos os lugares e todos ouviam falar na sua própria língua. Mas o interessante é que Pedro faz esse discurso, deixa eu procurar aqui, Atos capítulo 2, versículo 25, e no discurso de Pedro, olha que interessante, no discurso de Pedro, ele usa o Salmo 15, veja só que interessante, lembra que eu li lá no Salmo 15, vem aqui para você ver, olha, isso aqui é o discurso de Pedro, que converteu três mil pessoas, pois dele diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, alegrou-se por isso o meu coração e minha língua exultou, sim, também minha carne repousará na esperança, pois não deixará minha alma na região dos mortos, está escrito lá, não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção, sabe que santo é esse aqui? Jesus, não é? Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado, fizesse-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão da sua face. Então, Pedro usa o mesmo texto do Salmo 15 e veja só que maravilha, Pedro, ao fazer esse discurso, ele cita a própria ressurreição de Jesus, a própria ressurreição de Jesus que já tinha sido mencionada no capítulo 15 do livro do Salmo, no Salmo 15, volta aqui comigo, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Que santo conheça a corrupção? Bem, mil anos antes de Cristo, o Salmo 15 já fazia menção a Jesus. Jesus não conheceu a corrupção, seu corpo não apodreceu e a morte não teve domínio sobre ele, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Estava lá escrito no Salmo 15, nem permitireis que o vosso santo, quem? Jesus, o Messias, o escolhido, o ungido, conhecesse a corrupção. Não, somente ele não passaria pela corrupção da morte, mas ressuscitaria. Está vendo como que a Bíblia tem que ser lida e lembrada e fazendo essas conexões? E, lá na frente, Pedro retoma o texto do capítulo 15 do Salmo 15 e faz de novo para todo o povo um discurso dizendo, aqui está, Jesus ressuscitou e enviou seu Espírito. Olha que beleza. Que beleza, né, gente? Muito bem, é importante que você lembre que esse Salmo renova a nossa esperança, que esse Salmo ele traz para a gente a certeza da alegria e da felicidade. Muito bem, você vai desligar agora o celular, o computador, vai pegar esse Salmo e vai rezar. Está desanimado? Está aí sem esperança? É hora de rezar esse Salmo e encher-se de esperança e de alegria. Qual a palavra do dia que vai, qual a palavra desse Salmo que vai iluminar o seu dia? Qual? Anote aí, anote aí, né, e deixe com que essa palavra possa ecoar no seu coração. Senhor, há abundância de alegria junto de vós. Senhor, há abundância de alegria junto de vós. et crutim domine, fugit de partes adversas. Vititeleu detribuida, radicisavidi. Aleluia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Obrigado.